Meus amigos, uma pergunta que muitos de vocês mandam aqui no canal é sobre a possível data de lançamento do próximo jogo da franquia da equipe principal, que seria a sequência do Monster Hunter Road Iceborne, codinome atual Monster Hunter 6. Muitos de vocês deixam essa pergunta aí, tem muita gente que mesmo com o anúncio do Rise e Sunbreak para a Playstation Xbox, gostariam de saber quando vai chegar esse próximo jogo da franquia da equipe principal da franquia Monster Hunter. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou explicar melhor para vocês como algumas peças de quebra-cabeça se encaixaram melhor para mim depois desse anúncio oficial de Rise e Sunbreak para a Playstation, Xbox e PC. E com isso eu consigo interpretar melhor quando pode chegar o Monster Hunter 6. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Hoje, lembrando, está rolando sorteio de Monster Hunter em comemoração a esse anúncio para todas as plataformas. Não deixem de participar, você escolhe qual versão você quer e para qual plataforma. Vou deixar o link na descrição. Lembrando que está rolando também sorteio para os membros apoiadores aqui do canal do YouTube. Se você quiser apoiar, só dar uma olhadinha aí no botão. No dia 24 ali, ou um dia antes, depende se eu vou viajar ou não. Eu tento fazer antes, vou sortear aí para os membros apoiadores. Então, se você quiser se tornar um membro apoiador, dá uma olhadinha aí no botãozinho, beleza? Pois bem, meus amigos. Ah, antes disso, convite. Gosto de reforçar o convite para a nossa comunidade do Discord. Principalmente agora nesse pré-lançamento de Ryze para todas as plataformas. Juntem-se a nós na comunidade do Discord. Tenho certeza que vai ter muitos caçadores precisando de ajuda. A galera poder jogar junto. Eu vou começar um novo save novamente também com esse lançamento. Então, convido vocês a participem da nossa comunidade. Vou deixar o link do Discord aí na descrição. Callem lá, beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui o assunto do vídeo. O Monster Hunter... Por que é chamado de Monster Hunter 6, né? Muita gente fala, pô, mas aí você está falando que Ryze é um spin-off? Não, pessoal. Aqui, geralmente, os jogos da equipe portable, eles não recebiam numeração, né? Geralmente, os jogos numerados são os jogos da equipe principal. Monster Hunter tem duas equipes primordialmente, né? Equipe principal e equipe portable, tá? Então, quem fez o Ryze, por exemplo, e Sunbreaker, é a equipe portable. Quem fez o Monster Hunter Road, Iceborne, é a equipe principal. Anterior ao Iceborne, né? Foi um Monster Hunter 4 e o 4 Ultimate, que são da equipe principal. Em teoria, o Road Iceborne seria o 5, né? Só que aí a Capcom mudou o seu padrão de nomes, e agora ela não coloca mais numeração. Mas, ainda, como desenvolvimento interno, o Monster Hunter 6 recebe o codinome. Codinome, né? Por ser a sexta geração aí da franquia Monster Hunter, tá? Se ele fosse seguir o padrão antigo, ele seria o Monster Hunter 6. Então, ele ainda é chamado assim, como codinome 6, Monster Hunter 6. Mas, ele deve receber um nome, né? Que tenha alguma ligação ali com a história, ou com alguma mecânica que seja o foco principal do jogo. Agora, falando de data de lançamento, né? Os leaks apontavam para o ano de 2023. No caso, segundo quadrante de 2023. Muitas coisas dos leaks se confirmaram, né? Com o Dragon's Dogma 2, a gente já sabe que está em desenvolvimento. É oficial por parte da Capcom. E também temos aí confirmado Street Fighter 6, né? Agora, só falta a confirmação oficial do Monster Hunter 6. Segundo os leaks, era o segundo quadrante de 2023. A gente já está em 2023 e essa conta já não bate mais. A gente teve uma COVID, aí, né? Uma pandemia no meio do caminho que mudou os planos e ciclo de desenvolvimento de várias empresas. Que também pode ter afetado o jogo. Mas mesmo num cenário que não tivesse afetado, eu ainda acho que 2023 seria talvez um pouco puxado para a sexta geração de Monster Hunter começar. Por quê? Porque quanto mais a tecnologia está evoluindo, mais complexo está se tornando fazer os jogos da franquia Monster Hunter. E é óbvio que depois do sucesso do Monster Hunter World Iceborne, a Capcom não pode lançar um jogo só por lançar, né? A cobrança interna e dos jogadores vai ser grande para que o jogo consiga ter um impacto semelhante em termos de vendas, em termos de marketing, em termos de visibilidade da franquia. É aquela responsabilidade grande de você conseguir manter o mesmo nível de trabalho. E eu acho que 2023 ainda seria um prazo pequeno para um jogo como Monster Hunter em que as mecânicas são tão importantes. se você erra nas mecânicas de um jogo assim, em que os jogadores ficam engajados por tanto tempo, é algo que pode ter um impacto direto no jogo enorme. Então, é uma franquia que exige muito ajuste técnico até chegar ao ponto que é dado como, olha, está validado, está pronto para o lançamento. Então, eles estão avançando em tantas áreas, né? Na área de storytelling, eles estão melhorando. Na área de mecânica, eles estão sempre melhorando. Na área visual, agora essa adaptação para a nova engine, que é a re-engine, também muda muita coisa, já que o Monster Hunter World Iceborne foi feito na engine antiga da franquia. Então, eu achava que 2023 realmente poderia ser muito cedo ainda para o lançamento. E uma pergunta que ficava no ar para mim é, o que a Capcom vai lançar em 2023? A Lacona estava aberta, porque todos os anos tem algo de Monster Hunter sendo lançado, tá? É meio que um objetivo do time interno deles lá, sempre ter algo referente a Monster Hunter todo ano fiscal. Eu vou colocar aqui na tela que vai ficar mais claro para vocês, tá? Aqui, ó. Se vocês pegarem 2004, Monster Hunter, 2005, Monster Hunter G, Monster Hunter Freedom, 2006, Monster Hunter 2, 2007, Frontier Online, Frontier Z, 2007 ainda, Freedom 2, 2008, Freedom Unite, 2009, Monster Hunter 3, 2010, Portable Thurge, e esse aqui que ficou estranho, né? Parece ser japonês, deve ter sido lançado só lá, só por lá mesmo. Dynamic Hunting, 3 Ultimate, 2011, 2012, aí 2012, um ano vazio, é coisa rara de se acontecer na franquia Monster Hunter, tá? Quase sempre tem, nem que seja um port... uma baia ou algum jogo que lança só lá, não lança para o acidente, mas é muito raro ter um ano vazio, referente a franquia Monster Hunter. 2013, Monster Hunter 4 e Frontier G, 2014, 4 Ultimate, 2015, Explore e Generations, 2016, Stories, 2017, Generations Ultimate, 2018, Monster Hunter World, 2019, Iceborne, 2020, Ano Vazio, Ano Vazio, que é muito raro também, 2021, Rise, Stories 2, 2022, Sunbreak, aí 2023 estava aquela lacuna aberta para mim. Cara, até agora não tem nada para 2023, o que é muito raro. E aí eles anunciaram o Rise para Playstation, Xbox e Game Pass. E para mim, preenche essa lacuna aqui em termos de vendas, né? Em termos de vendas, eles não vão passar em branco, porque é um público completamente novo que vai estar chegando. Eles concluem o objetivo deles de estar vendendo algo de Monster Hunter para ter aquela meta anual. Tá? Pode ter mais alguma coisa? Para o ano que vem? Bom, depois do segundo semestre a gente não sabe, né? A gente sabe que já tem um jogo anunciado no mobile, que se você não viu, eu já cobri aqui no canal. E o Monster Hunter 6, eu acho que eles vão tocar nesse assunto apenas depois de finalizar os updates, os grandes updates de Sunbreak. A minha especulação é que a gente vai ver um trailer de Monster Hunter 6 na E3 de 2024. Porque para mim já vai ter anunciado o último update Sunbreak, que provavelmente já lançou. A E3 geralmente acontece em junho. Ou seja, encerraram o ciclo. Seria a janela ideal para anunciar o primeiro trailer do Monster Hunter 6 sem interferir nas vendas de Sunbreak. Fechou-se um ciclo. Tá? Essa seria a minha especulação. E aí entra outra coisa na jogada muito interessante que reforça isso. Tá aqui, ó. A data de lançamento do primeiro Monster Hunter é 11 de março de 2004. Ou seja, em 11 de março de 2024, a franquia completa 20 anos. É o aniversário de 20 anos desde o seu lançamento. E a gente sabe que a Capcom não deixa esses aniversários significativos de 5 a 5 anos passarem batidos, né? A última grande comemoração foi nos 15 anos da franquia. Agora a gente vai fechar o ciclo aí de 20 anos. É mais uma data significativa. E aí, a gente teve uma entrevista que eu vou colocar aqui na tela que é bem interessante. Que fala, olha, Capcom já está de olho no aniversário de Monster Hunter em 2024. Essa entrevista já saiu há tempo, só que eu passei batido nela. senão eu tinha até feito um vídeo na época. Mas interessante, porque já bate muito com a possibilidade de... Se a gente já tem um Rise para 2023, o próximo jogo, o Monster Hunter 6, deve chegar em 2024, tá? O que que disse a entrevista? A publicação japonesa Famitsu perguntou sobre os objetivos de vários desenvolvedores de videogames para 2022. A Capcom foi um desses desenvolvedores e vários de seus funcionários conversaram com a Famitsu, um dos quais era Ryoso Tsujimoto, produtor da série Monster Hunter, a franquia... produtor por anos, né? Tsujimoto conversou com a Famitsu e compartilhou alguns detalhes dos objetivos da Capcom para a franquia. Ele mencionou que os desenvolvedores estão focados em entregar a DLC Sunbreak, que já foi entregue em 2022, né? Entregue no verão, no caso, no verão do... no verão deles lá, né? Acho que... não sei se é referente à América do Norte ou se é referente ao verão do Japão, mas de qualquer forma, já foi lançado. Ele acrescenta que Monster Hunter terá outro evento especial no seu futuro, especificamente o vigésimo aniversário da franquia, que acontecerá em 2024. Tsujimoto afirmou que precisará começar a se preparar em 2022 para trabalhar no aniversário de Monster Hunter. Basicamente, acho que é isso. O principal, né? O principal que a gente precisa saber aqui referente a... referente a isso é isso, né? que aqui ele já mostrou que eles estão trabalhando para essa data comemorativa que é importante, né? E o que melhor pode celebrar o aniversário da franquia que o lançamento de um novo jogo, né? em especial da equipe principal. Então, meus amigos, eu acho que sim, a gente pode se preparar para o lançamento do Monster Hunter 6 da sexta geração de Monster Hunter em 2024, que ainda vai bater com essa data muito especial para toda a comunidade que é o aniversário de 20 anos dessa franquia incrível, tá? basicamente é isso e, como eu falei, né? Para mim, bate, assim, como uma luva a E3 do ano que vem como um evento para se anunciar o primeiro trailer. Lembrando que, em 2017, se eu não me engano, foi anunciado o trailer de Monster Hunter Road de Iceborne durante o evento da E3, tá? Eu quase caí para trás quando eles mostraram o primeiro trailer e eu acho que vai bater, assim, certinho de novo o calendário, né? Já vai ter encerrado o ciclo de Sunbreak ali, o último grande update se os rumores de Data Mining baterem, né? Eu trouxe um vídeo recente sobre isso aí, se você não viu, assista esse vídeo sobre o Data Mining do que pode esperar de Sunbreak. e alinharia muito bem com a E3 e com a possível anúncio da sexta geração Monster Hunter, tá? Então, meus amigos, é isso que eu tenho para falar com vocês aí sobre a possível janela de lançamento do jogo, tá? Para o futuro, a gente ainda tem que ver como vai se encaixar aquele jogo novo, mobile, que está sendo feito também, né? Se ele vai se encaixar no mesmo ano do aniversário, se ele vai se encaixar no ano subsequente, que seria 2025, tá? Mas ainda, porque, pelo que um amigo meu falou, quando ele, aquela empresa que está produzindo, anunciou o Call of Duty mobile, eles demoraram até lançar, então, eu não sei se eles vão lançar o Monster Hunter mobile tão rápido também, tá? A gente vai ter que esperar um pouco mais, ver se a gente consegue alguma informação adicional para começar a especular em cima disso. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, queria muito saber como é que está a expectativa de vocês, também estão ansiosos para esse vigésimo aniversário da franquia, né? Uma data muito especial para a comunidade, deixe aí nos comentários, a opinião de vocês também, se gostaram do vídeo, e não esquece de deixar a sua avaliação que é importante demais, se quiser apoiar o meu conteúdo aqui do canal, considere se tornar um membro apoiador, tá? Tem um botãozinho aí, ajuda muito, se você quiser apoiar o canal de outras formas, eu deixo sempre uma planilha aí, com vários produtos de games, que eu vou atualizando a planilha, comprando pelos meus links afiliados, na Amazon, AliExpress, Americano, Submarino, você apoia também muito o meu trabalho, tá? E isso ajuda demais, e não deixem de participar da nossa comunidade Discord, muitos Hunters estão precisando da ajuda de vocês, tá bom? Vamos interagir também por lá. Então é isso, meus amigos, não deixem de conferir a descrição, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.